Ah, Vinícius, mas tem técnicas para identificar o timing, o momento certo de eu ir lá investir. Sim, com certeza, tem. E aí o momento certo é depois que o preço da ação subiu, caiu e subiu de novo. Aí tu esperou subir tudo isso aqui para depois tu ir lá investir. Talvez ela já tenha até subido demais e vai cair, né? Talvez já até tenha subido demais e vai cair. Tu vai ficar olhando de boca aberta. Por que eu não investi antes? Já perdi 50% de valorização. Então não existe, não existe isso. Além disso, tem um estudo americano que ele vem sendo feito há 40 anos. E nesse estudo eles buscam identificar sempre de onde vem a maior parte da rentabilidade dos 10 melhores fundos de investimento, dos hedge funds, que são semelhantes aos fundos multimercados aqui no Brasil. De onde que vem a maior parte da rentabilidade desses fundos, tá? E aí esse estudo de 40 anos, até hoje ele vem sendo feito, vai continuar sendo feito, mas até hoje ele identifica que mais de 80% da rentabilidade vem da fidelidade ao método, da alocação dos investimentos. Onde que eu invisto, quanto que eu invisto em cada coisa, os meus rebalanceamentos, eu continuo fazendo, eu fico pegando novidadezinha na internet, ou eu vou lá e implemento o método de forma consistente. 80% vem daí. Cerca de 15% vem da seleção específica dos investimentos. 16% pra ser mais exato. 4% vem do timing, desse momento ideal de entrada. Porque não tem como saber, não tem como prever. Absolutamente não tem. O que dá mais resultado é tu ir te expor, claro, saber o que tá fazendo, vai te expõe aos investimentos e segue o método. Isso é o 80-20 da coisa. Lembra do princípio de Pareto? Isso é o 80-20. Então tu precisa mergulhar, emergir em um método. Se tu quer estar sempre em alta, é o método investidor sempre em alta. Se tu não quer estar sempre em alta, é outro método. Qualquer um, só pega um e seja fiel.